Marabá, by Gonçalves Dias Read in Portuguese for LibriVox.org By Leny, in Rio de Janeiro, Brasil Eu vivo sozinha, ninguém me procura Acaso feitura não sou de Tupá? Se algum dentre os homens de mim não se esconde Tu és, me responde, tu és Marabá Meus olhos são garços, são cor das safiras Tem luz das estrelas, tem meigo brilhar Imitam as nuvens de um céu anilado As cores imitam das vagas do mar Se algum dos guerreiros não foge a meus passos Teus olhos são garços, responde anojado Mas és Marabá Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes Uns olhos fulgentes, bem pretos, retintos Não corda na já É alvo meu rosto da alvura dos lírios Da cor das areias batidas do mar As aves mais brancas, as conchas mais puras Não tem mais alvura, não tem mais brilhar Se ainda me escuta meus agros delírios És alva de lírios, sorrindo responde Mas és Marabá Quero antes um rosto de jambucorado Um rosto crestado do sol do deserto Não flor de cajá Meu colo de leve se encurva engraçado Como haste pendente do cactos em flor Mimosa indolente, resvalo no prado Como um soluçado suspiro de amor Eu amo a estatura flexível, ligeira Qual de uma palmeira, então me respondem Tu és Marabá Quero antes o colo da emo orgulhosa Que pisa vaidosa Que as flórias campinas governam de estar Meus loiros cabelos em ondas se anelam O oiro mais puro não tem seu fulgor As brisas nos bosques de os ver se enamoram De os ver tão formosos como um beija-flor Mas eles respondem Teus longos cabelos são loiros, são belos Mas são anelados Tu és Marabá Quero antes cabelos bem lisos, corridos Cabelos compridos Não cordoeiro fino, nem corda na já E as doces palavras que eu tinha cá dentro A quem nas direi? O ramo da cássia na fronte de um homem Jamais se ingirei Jamais um guerreiro da minha arazóia Me desprenderá Eu vivo sozinha, chorando, mesquinha Que sou Marabá End of poem This recording is in the public domain